Eduardo, te recebo, Aline, por minha esponja. Fala pessoal, hoje é sábado, dia 24 de junho, e nós estamos aqui em Maringá, viemos para o casamento do Eduardo e da Aline, e olha isso aqui. Catedral. Vamos filmar para vocês então, bora né? Vamos filmar para vocês. Vamos filmar para vocês. Eduardo, te recebo, Aline, por minha esponja. Eu, Aline, te recebo, Eduardo, por minha esponja. Eu, Aline, te prometo ser teu amor, amar o James McHarty, da alegria e da tristeza, na saúde e da doença, todos os sujeitos de nossa vida. Deus, confira em seu compromisso que é manifestar-se perante a igreja, e detrava-se sobre vós as suas bênçãos. Ninguém te separa, que Deus. Eu, Aline, te prometo ser teu amor. 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 Eu, Aline, te prometo ser teu amor.